E agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Dr. Thiago Martim, que é o presidente da subseção da OAB de Três Lagos, está acompanhado do Dr. Marcos Alcamin, que é o vice-presidente da Chapa. Eles disputam a reeleição para a presidência da subseção aqui de Três Lagos. É hora da gente falar um pouquinho então da eleição da OAB aqui na nossa cidade. Dr. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. É sempre um prazer estar aqui no Grupo RCN. Somos sempre muito bem recebidos aqui. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite para poder falar um pouco da nossa querida instituição e das nossas eleições que acontecem na sexta-feira que vem. Marcos, bom dia também. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, aos ouvintes. Muito obrigado por nos receber. Muito agradecido. Marcos, Thiago, fala pra gente um pouquinho. O que levou você a disputar a reeleição da OAB? Por que você colocou seu nome novamente à disposição para concorrer à reeleição? Quando começaram as movimentações para a formação de grupos para concorrer às eleições, nós sentamos, o meu amigo vice-presidente Marcos da Caminha, nossa diretoria, conselheiros e tal, e por consenso nós entendemos que seria positivo nós continuarmos com esse projeto para que pudéssemos efetivar outros projetos que não foram possíveis serem concluídos nesse período de três anos. E foi em absoluto consenso, com bastante tranquilidade, contando com o apoio irrestrito ali dos nossos amigos da OABMS também, que tanto nos ajudaram nesse período de gestão. Três Lagos é chapa única? Três Lagos é chapa única. Depois de 12 anos, isso acredito que é muito representativo, porque demonstra uma aceitação muito grande da advocacia de Três Lagos pelo trabalho que foi feito por todo esse grupo. Hoje nós temos um grupo muito heterogêneo, com participação masculina, feminina, jovem, mais madura, e nós costumamos dizer que todos aqueles que querem ajudar, colaborar, participar de comissões, participar de projetos na OAB, são muito bem-vindos, porque nós precisamos justamente de pessoas que estejam dispostas a doar o seu tempo para poder melhorar a nossa instituição. O que você destaca como importante que vocês conseguiram durante esses três anos com você à frente da OAB em Três Lagos? Olha, eu acho que nós avançamos muito. Desde da gestão anterior até quando nós formalizamos as nossas propostas, o nosso enfoque sempre foi a dignidade da advocacia. E dignidade para a advocacia representa respeito profissional para poder exercer a sua profissão com independência, respeito às prerrogativas profissionais e estrutura para poder exercer o seu trabalho. Então, com esse enfoque, nós realizamos obras, ampliamos os espaços da advocacia para que o advogado, por exemplo, vá até uma delegacia de pronto-atendimento comunitário atender uma prisão em flagrante e tenha ali assegurado o seu direito de ter uma entrevista reservada com o seu cliente, que é uma prerrogativa profissional estabelecida no artigo 7º do Estatuto da OAB. E hoje nós temos ali no DEPAC uma sala da OAB para atendimento. Na Delegacia de Polícia de Brasilândia, nós temos uma sala da OAB para atendimento para que o advogado possa exercer essa prerrogativa. E não vamos parar por aí. Hoje existem obras já em andamento no Semiaberto, que era a única instituição penal que não possuía um parlatório, um espaço destinado ao exercício dessa prerrogativa. A partir do ano que vem ele existirá. Para o PROCON, nós conseguimos a sessão de uma sala, mas essa sala não está em condições de utilização para a advocacia. Então, nós estamos reiterando o pedido para que nos forneçam uma outra sala. Então, isso tudo é uma estrutura que, estando à disposição da advocacia, junto com o escritório compartilhado, junto com todas as salas que existem no Tribunal, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, elas permitem um exercício digno da advocacia. Além disso, nós fomos intransigentes na defesa das prerrogativas profissionais. Recebemos, ao longo desses três anos, inúmeras reclamações, mas nós vimos, no dia a dia, a transformação de ambiente. Hoje, nós não recebemos mais, Camine, reclamações, por exemplo, do advogado não poder atender o seu cliente imediatamente num caso de prisão em flagrante por conta da polícia militar. Nós estabelecemos um diálogo com a polícia militar demonstrando que era absolutamente necessário que fossem respeitadas aquelas prerrogativas ou ocorreriam nulidades aos montes no auto de prisão em flagrante e poderia resultar em responsabilização do policial militar. Então, com esse diálogo estabelecido, hoje a comissão de prerrogativas não recebe mais esse tipo de reclamação. Realizamos até desagravo público em frente à instituição na qual houve a violação de prerrogativa profissional do advogado. Tudo isso, Ana, é fruto de muito trabalho de um grupo que em nenhum momento, ao longo desses três anos, deixou de atender a advocacia e buscar a melhoria do nosso dia a dia. Eu, com muita tranquilidade, digo que no final desses três anos de gestão, com certeza, nós estamos num momento melhor do que no momento anterior. E a UAB é assim, é uma obra eternamente incompleta, né? Compete a nós, como gestores, estamos ali buscando fazer a nossa parte e melhorar o nosso dia a dia sempre que temos a oportunidade de estar em algum cargo de gestão. Marcos, você está como vice na chapa, né? E pelo fato de ser chapa única, isso significa que a classe está unida hoje em Três Lagos? Como que você avalia essa questão? Ser chapa única quer dizer que, pelo menos, nós fizemos, né, todos nós, um trabalho que deixou a todos minimamente satisfeitos. Acredito que toda essa questão de diálogo com as instituições, de ouvir os próprios advogados, de buscar as soluções que são satisfatórias para todos, fez com que a chapa, ela acabasse sendo única. É óbvio que eu e o Tiago, como todos os outros, temos muito trabalho a fazer, né? Nós temos, sim, muitos objetivos, queremos aperfeiçoar, nunca chegaremos a uma perfeição, mas sempre correremos atrás de obras, de objetivos para satisfazer a classe, para que torne cada vez mais digna essa profissão que é a advocacia. O que você acha, Marcos, que precisa ainda ser avançado para melhorar para vocês, enfim? Enquanto instituição mesmo, qual que é a meta de vocês? Olha, sempre o reconhecimento da classe, o respeito às prerrogativas, desde o jovem advogado, ao advogado mais experiente, é algo que a gente sempre vai buscar. A OAB sempre teve uma importância muito grande, e é óbvio que essa imagem da OAB, ela tem que continuar sendo uma instituição forte, independente, uma autônoma, uma instituição que tem os seus objetivos, vai defender a classe, vai defender os seus advogados, para que a gente continue sempre garantindo o respeito ao cidadão, que o advogado é a voz da pessoa no Poder Judiciário. Tiago, quais são as metas de vocês agora para esse segundo mandato? Ana, primeiro que eu gostaria de fazer uma observação a respeito até do que o meu amigo Acamini falou. A importância da Comissão da Jovem Advocacia nesse período de gestão. Um dos nossos notes foi a realização de workshops periodicamente para a atualização da advocacia, mas voltada para uma forma bem prática da atuação. E foi um sucesso absoluto, era uma das plataformas nossas de campanha na eleição anterior. Em todos os nossos workshops realizados pelos mais variados temas, nós tivemos sempre casa cheia na OAB e uma adesão muito grande da Jovem Advocacia. E hoje a Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Três Lagos é a maior comissão da Jovem Advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul. O que demonstra que todos aqueles que querem participar da nossa instituição, colaborado ao seu tempo, tem ali uma porta de entrada extremamente receptiva que é a Comissão da Jovem Advocacia. E para o futuro, Ana, como é o nome até da chapa do meu amigo Bito Pereira lá, que conta com o nosso apoio irrestrito para a candidatura na OAB seccional, eu acredito que nós precisamos ainda ampliar, levar a OAB onde ela ainda não é plena. Eu acho que a cidade de Selvíria precisa de um local, seja uma sala na delegacia de polícia, seja ali na extensão do foro de Três Lagos que existe lá, precisa de um espaço destinado à advocacia na cidade de Selvíria, que também é de nossa responsabilidade. Nós cuidamos muito de Brasilândia nesses três anos e precisamos buscar junto ao poder público de Selvíria. Já encaminhamos até o pedido para o prefeito de Selvíria para que cedesse um espaço para a OAB de Três Lagos. Aguardamos a resposta da prefeitura de Selvíria. Vamos encaminhar também para a delegacia de polícia de Selvíria. E aqui em Três Lagos eu acho que o nosso norte sempre deve ser o diálogo institucional no primeiro momento e a absoluta independência da advocacia e respeito ao exercício da advocacia. Hoje a advocacia é respeitada. Onde ela vai em Três Lagos ela é respeitada. Onde o advogado está ali exercendo a sua profissão ele tem as suas prerrogativas observadas. Nós somos vigilantes e continuaremos sendo vigilantes com relação a isso. E buscaremos com certeza junto à seccional que sempre nos atendeu nesses três anos. É bom frisar, Ana, que houve um período em que a seccional da OABMS não olhava para a subseção de Três Lagos. A subseção de Três Lagos precisava viver através de moedas de xerox porque a seccional não investia um centavo na OAB de Três Lagos porque aquele determinado grupo que ocupava a seccional era um grupo contrário ao grupo que ocupava a subseção. E quem saía prejudicado nisso? A advocacia. Então, para minar uma determinada gestão a seccional não fornecia recursos. É mesquinho, é ruim, porque a partir do momento que a eleição se consolida os representantes da advocacia estão ali e eles têm a obrigação de interagir, de conversar para trazer melhoria para a advocacia. E nós, com o presidente Bito à frente da OABMS tivemos toda a atenção a essas demandas. A vara do trabalho, Ana, que estava com problema na climatização de ar, nós colocamos tudo novo lá. Foi feita uma reforma que o nosso sistema de pregão que é através de som, ele acabou sendo danificado fiação, instrumentos e tal. Nós colocamos tudo novo lá na vara do trabalho. O nosso auditório, o nosso sistema de audiovisual foi totalmente adquirido novo e hoje o nosso auditório é cedido para o Ministério Público, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a realização de eventos. Isso traz também retorno para a nossa instituição, tanto na forma de recurso, quando nós realizamos uma alocação, quanto nessa interação institucional. Então, assim, eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre todos os pleitos que nós encaminhamos à seccional e que foram atendidos. Nós trouxemos aqui no nosso primeiro ano de gestão, com três meses de gestão, o doutor Luiz Carlos Valoá, que veio do Amazonas, o maior especialista em lei de drogas do Brasil. Saiu do Amazonas e veio até Três Lagos para fazer uma palestra lá na EMS. Na UFMS, vieram ministros do STJ, do STF. Nós participamos das semanas jurídicas das duas universidades. Então, hoje, quando a universidade vai realizar uma semana jurídica, a primeira instituição que ela entra em contato é a OAB, seja para fornecer palestrantes, seja para participar na organização do evento. Isso, para nós, é grandioso, porque é ali na universidade que é o celeiro de todos os profissionais do direito do futuro. Hoje, quantos advogados têm inscrito na OAB aqui em Três Lagos? Ana, nós estamos beirando os mil advogados. Eu não tenho um número exato, mas em torno de 900, 900 e pouco. É o número alto, né? É o número alto. E, assim, eu acredito que ele seria maior ainda... Acredito não, eu tenho certeza absoluta que ele seria maior ainda se todos aqueles que exercem a profissão em Três Lagos possuíssem a inscrição na subsessão de Três Lagos através de inscrição suplementar. E isso é também um foco da nossa gestão no futuro. Ampliar a fiscalização com relação ao que nós chamamos de uma espécie de invasão da cidade de Três Lagos pela advocacia do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Por quê? Eles estão atuando em Três Lagos. Eles estão fazendo os seus honorários aqui em Três Lagos. Nada mais justo que... E utilizando a estrutura de Três Lagos. Nada mais justo que eles estejam aqui inscritos e também submetam ao Tribunal de Ética e Disciplina. Mas tem algo que proíbe? Uma legislação que proíbe? Sim. O advogado, ele... O advogado que possui mais de cinco ações em outro estado da federação, ele obrigatoriamente... Por ano, né? Mais de cinco ações por ano em outro estado da federação. Ele obrigatoriamente deve possuir uma inscrição suplementar naquele estado. E nós estamos tendo o auxílio da magistratura, os juízes do trabalho, já tem alguns deles nas audiências constatando que a inscrição da OAB daquela pessoa não é do estado do Mato Grosso do Sul. Comunicado à OAB, nós realizamos essa comunicação para a comissão de fiscalização. Então, eu quero... Nós temos esse desejo, é um dos nossos objetivos nessa próxima gestão. Ampliar essa fiscalização, contar com a advocacia. O advogado foi fazer uma audiência, olha, a inscrição do advogado por videoconferência é do Rio de Janeiro, é de Goiás. Comunique à OAB, para nós podermos realizar essa fiscalização e se ele tiver excedido o número de ações, fazer a sua inscrição suplementar. Porque quanto maior o número de inscritos na subseção também, maior o recurso que vai se reverter em benefício da advocacia. Marcos, a sua avaliação, esse número de quase mil ou mais de mil advogados inscritos na OAB em Três Lagoas, o mercado está saturado com esse número ou não? Ainda tem mercado para advocacia? Na realidade, até depois da pandemia, a gente tem um outro foco da advocacia, que é uma advocacia da rede social, que se utiliza desses mecanismos também do Google, de propagandas e etc. Então, falar que está saturado é pensar que a advocacia ainda continua aquela advocacia antiga e não é mais. Uma advocacia hoje é que as audiências são online, como o Tiago disse, por videoconferência, você tem áreas novas que estão se abrindo, então, a advocacia em Três Lagoas, apesar de ter advogados experientes com aquelas causas que são clássicas, você também tem um mercado novo, você tem um mercado agora que ele é mais abrangente, em que as pessoas que vão advogar aqui em Três Lagoas, elas têm várias áreas para atuar, tanto no agronegócio, tanto a criminal, a cível, a civil, empresarial, a gente tem empresas novas que estão vindo para Três Lagoas e isso acaba também trazendo um rol para a advocacia mais abrangente. Porque hoje nós temos duas faculdades de direito aqui, né? Forma por ano, quantos? Olha, se for turma completa, de 100 a 150. E como que... Ah, pode ir. Assim, também, Ana, não necessariamente... Três Lagoas é um centro de referência, então, assim, Três Lagoas abastece toda uma região com profissionais de qualidade saindo dessas universidades, então, não necessariamente o fato da pessoa se formar aqui na UFMS ou na EMS quer dizer que o exercício profissional dele vai ser aqui. Então, é um número difícil de você chegar... Eu posso te dizer que nesse ano foram em torno de 50 novos advogados que passaram a atuar em Três Lagoas. Esse número eu sei porque nós realizamos os juramentos desses novos advogados e a entrega de carteiras a eles. Então, esse número eu tenho. Agora, onde não necessariamente foram formados aqui em Três Lagoas, né? Então, assim, é um... É um mercado promissor ainda? Compensa ser advogado ou não? Ah, com certeza. Com certeza. E é um mercado que, como disse o Acamine, ele está em constante mutação. Hoje, a velocidade da informação é muito grande. É totalmente diferente de 30 anos atrás. Hoje, para você ter um noticiário, Ana, eu entro aqui no RCN e eu já sei o que aconteceu há 20 minutos atrás. era diferente daquele período em que você aguardava o jornal chegar até a sua casa, né? E essa velocidade de informação também existe no direito. As mudanças jurisprudenciais e mudanças de posicionamento são constantes. Então, o que é mais importante para que o advogado se mantenha sempre, digamos, em forma e pronto para as oportunidades que aparecerem? É sempre estar preparado, sempre estar atualizado. E isso, na gestão da OAB, nós buscamos fazer, seja através das palestras, dos eventos, dos workshops, para que o nosso campo de advocacia esteja sempre atualizado. E aqui em Três Lagos eu te falo que, com certeza, o nível de atuação profissional é altíssimo. Aqui tem advogados, tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera criminal, na esfera cível, que exercem uma advocacia de ponta para não deixar margem a qualquer advocacia do país. E eles têm... Vocês têm ainda muita reclamação da prova da OAB ou não? Como que tem sido o índice de aprovação, doutor? Assim, nós sempre vimos o exame de ordem como necessário para que a pessoa que vai exercer a advocacia não coloque em risco o patrimônio, a liberdade daquele que ele representa. O que o exame de ordem exige é um mínimo. Isso é real. A pessoa não concorre contra ninguém no exame de ordem. Ele exige um mínimo de 50% de aprovação numa primeira fase e a elaboração de uma peça técnica na segunda fase. Isso é o mínimo que o advogado vai exercer em qualquer... vai fazer em qualquer representação que ele tiver. Então, nós somos, assim, extremamente comprometidos com o exame de ordem. O nível de aprovação se mantém nos parâmetros em que sempre esteve a nível nacional, né? Mas nós vemos aqui em Três Lagoas que as universidades fazem um excelente trabalho na formação dos profissionais, porque tanto a EMS quanto a UFMS nos trazem sempre novos aprovados a cada dia que nós fazemos o juramento deles na UAB. Então, temos visto que a formação jurídica em Três Lagoas vai muito bem. Isso é uma alegria para a UAB. Que bom. Bom, eleição na próxima sexta-feira. Quem tem direito a voto, doutor? Todos os advogados que estejam adimplentes com a UAB devem comparecer presencialmente na sede aqui da nossa subsessão para poder fazer exercer o seu direito a voto. aqueles que estão inadimplentes infelizmente por previsão do nosso próprio regulamento da nossa legislação eles não podem votar. Aqueles que não comparecerem para votar sofrem uma multa. Então, o voto é obrigatório. A partir da manhã de sexta-feira e durante todo o dia a comissão eleitoral está lá na UAB todos nós estaremos lá acompanhando e com certeza será uma eleição que vai correr com muita tranquilidade. A comissão eleitoral tanto daqui de Três Lagos quanto no âmbito de Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho muito tranquilo. Nós esperamos que a advocacia confie novamente tanto no nosso trabalho aqui em Três Lagos nossa chapa 10 quanto na seccional no trabalho do presidente Bito Pereira que concorre à reeleição com a chapa 22. Esperamos que possamos continuar esse trabalho em benefício da advocacia. Maravilha, doutor. Quero agradecer a presença de vocês, doutor Thiago, também doutor Marcos Alcamin pela presença. Boa sorte para vocês. Sucesso na eleição. Muito obrigado, Ana. É sempre uma alegria estar aqui e toda vez que chamar viremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Está aí na outra sexta-feira da semana que vem porque nessa tem feriado e na próxima tem eleição para a escolha dos novos representantes da OAB em todo o Mato Grosso do Sul.